Fim de ano chegando e o comércio já se prepara para dar conta do aumento de clientes e realizar boas vendas na época do Natal. Mas o lucro dos lojistas não é a única boa notícia quando o assunto é aquecimento da economia. A geração de empregos é sempre muito bem-vinda para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Mesmo que seja por pouco tempo, dinheiro no bolso é sempre muito bom, não é? E o trabalho temporário é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Confira! Já é uma tradição. A troca de presentes nas festas de fim de ano estimula as vendas no comércio. E se elas aumentam, as oportunidades de emprego também. É uma oportunidade muito boa porque depois de um temporário pode virar um efetivo. Foi de olho nessas vagas que a Graciela decidiu correr atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho. Estudante do curso de nutrição e com experiência de quatro anos como atendente de telemarketing, não pensou duas vezes. Foi de loja em loja distribuindo currículos. Loja de roupa, sapato igual essa aqui, atendente de farmácia, caixa, entendeu? Mas eu me identifico mais na área de vendas. Eu distribuí vários currículos, entendeu? Eu também distribuí no telemarketing. O que chamar, eu estou dentro, estou disponível. Como eu estou parada, ganhar dinheiro, né? É sempre bom. Junto com o Dia das Mães, o Natal é a época do ano em que mais surgem vagas de trabalho. A maioria delas está em lojas de calçados, seguidas por livrarias e lojas de brinquedos. Aqui nessa loja, as seleções costumam durar cerca de uma semana. São 25 entrevistas de emprego todos os dias. Entrevistas como aquela ali. Só no ano passado, 15 vendedoras foram contratadas. E a expectativa para esse ano é de um aumento nas contratações de até 25%. A gente quer alavancar esses números aí, tirar a diferença desse segundo semestre, do ano. A expectativa é muito grande. Supervisora de vendas de uma loja de sapatos femininos, a Patrícia seleciona vendedoras há oito anos. A seleção dos currículos começa cedo, ainda no meio do ano. A gente marca a primeira conversa, que seria esse contato comigo, onde eu vou avaliar, vou pegar as experiências, vou pegar referências, inclusive. Aí tem uma segunda etapa, onde a gente marca em outro local, que é um treinamento geral com todo mundo, né? Uma reunião também para elas conhecerem todos os departamentos da empresa. E a próxima etapa seria a documentação e a última etapa já é a questão prática mesmo na loja. Os treinamentos em loja para começar já o processo de venda. A Valdeiris passou por uma dessas entrevistas. Com experiência de 18 anos em vendas, 12 deles na gerência de uma loja de brinquedos, ela viu nas vagas temporárias a oportunidade para voltar ao mercado. Hoje o mercado está mais exigente. Ele quer uma pessoa com mais experiências, né? Antigamente não, eu acho que era mais você chegou ali e você tem um bom perfil, eu acho que você ficava. Hoje é mais experiência mesmo que conta. E se tudo der certo, ela planeja usar essa oportunidade como porta de entrada para uma efetivação. É uma oportunidade. Se você deixar passar, você não consegue. Porque eu acho que 90% dos funcionários começa pelo temporário mesmo. Qual é a tua expectativa depois? De ficar. Foi o que aconteceu com a Ida Yara. O tão sonhado emprego fixo veio justamente de uma vaga temporária no Natal de 2014. Deu tão certo que o primeiro emprego dela com carteira assinada já dura três anos. Está sendo uma oportunidade de ouro. Porque muita gente hoje em dia está todo mundo desempregado, né? Todo mundo procurando vaga de emprego. Hoje está muito difícil para emprego, não é? Isso que é uma vaga de ouro. Para quem quer trabalhar, né? O que é possível. Mas já foi melhor. Números da Fê Comércio do Distrito Federal mostram que nos últimos cinco anos, a geração de vagas temporárias caiu quase que pela metade. A boa notícia é que com a recuperação da economia, o otimismo, aos poucos, começa a voltar. E os empresários estão mais dispostos a contratar. O presidente da Fê Comércio no Distrito Federal acredita que, ainda em função da crise econômica dos últimos anos, a maior parte das vagas vai estar nas grandes empresas. As pequenas empresas ficaram no grupo familiar. Esse grupo familiar vai tentar atender o seu público, vai forçar atender com as próprias pessoas que tem hoje. Não vão aumentar o seu quadro de funcionários por ainda não ter confiança de que as vendas vão crescer a nível que seja necessário ampliar o quadro de funcionários. As grandes empresas que trabalham também com o quadro enxuto, essas vão ter que aumentar, porque às vezes tem 100, 200 empregados, 3%, 2% de crescimento, são poucas pessoas. Mas vão aumentar porque efetivamente sabem que aquele quadro existente não dá para atender o público que cresce no fim do ano. Quando se fala em vaga temporária, o trabalhador pode ser contratado diretamente pela empresa, por meio de um contrato com prazo determinado, ou por uma empresa de trabalho temporário que encaminha o profissional para a empresa tomadora de serviços, a chamada contratação triangular. A agência que fornece a mão de obra temporária, ela tem como obrigação fazer o recrutamento e a seleção dos candidatos, então faz toda a parte de seleção dentro do perfil que foi acordado junto ao cliente, a gente faz a seleção dos candidatos, essa seleção varia de acordo com o nível de complexidade da vaga e com a demanda do próprio cliente, e nós fazemos toda a parte de admissão do profissional. Então toda aquela burocracia de admissão, a documentação, quem assina a carteira de trabalho é a agência, e esse profissional é encaminhado para o cliente que recebe o profissional e dá todas as diretrizes do trabalho em si. Quando a contratação for feita pela própria empresa, sem a intermediação da empresa de trabalho temporário, o contrato deve durar no máximo dois anos. Já quando envolver outra empresa, a duração deverá ser de 180 dias, renováveis por mais 90. Nos dois modelos de contrato, o trabalhador tem direito ao que está previsto na CLT, como férias e décimo terceiro proporcionais, dentre outros direitos trabalhistas. Ao final da contratação, ele também pode sacar o FGTS referente ao período do contrato. E em casos de afastamento do trabalho por acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou acidente de trabalho, o empregado tem direito ao recebimento do auxílio-doença. Tanto o trabalhador temporário, quanto qualquer outra forma de serviço terceirizado, a empresa tomadora responde subsidiariamente, não só por qualquer obrigação resultante desse contrato, trabalhista ou previdenciário, como também em caso de acidente do trabalho. E neste último caso, pode até responder solidariamente, quando ficar demonstrado que ela não cumpriu as normas de saúde ocupacional. Como esses contratos têm um prazo previamente fixado, o trabalhador não tem direito ao aviso prévio ou seguro-desemprego. O acréscimo de 40% sobre o fundo de garantia também não é aplicado. E não pode haver diferença salarial entre profissionais que exerçam a mesma vaga. Esse tipo de contrato não pode ser utilizado como uma forma de, digamos assim, quebrar o direito de igualdade salarial. Então, se eu tiver um empregado na empresa que faz um serviço X determinado, um serviço específico, e houver alguém que irá trabalhar na mesma função, sob a forma de trabalho temporário, ele não pode receber menos. Porque isso quebra o princípio da exonomia ou da igualdade, que é uma garantia constitucional. Independentemente do modelo de contrato de trabalho, quem disputa um espaço no mercado de trabalho, torce para que a tão sonhada vaga temporária tenha sabor de presente de Natal. Espero que eu seja contratada e que eu venda muito para bater todas as metas, porque aí eu vou ganhar bem mais. Tchau, tchau, tchau.